Bom galera, hoje eu vou dar algumas dicas pra vocês aqui no anime Dimensões, mano, que é basicamente, mano, um joguito de anime que me está um pouquinho viciado, mano, é basicamente isso, galera. Então já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você lá não for inscrito, mano, aproveita e entra no grupo do Discord, mano, que isso aí também vai estar me ajudando bastante, tranquilo? Bora que bora, galera, faz tudo isso aí que vai ser uma troca de favores, tranquilo? Mas bora lá, galera, estou com o nível 37 até a data desse vídeo, até a data desse vídeo o nível 37, galera, é um nível muito bom, porque o nível 37 já é considerado o nível de um jogador pró, porque ele sozinho consegue vencer o modo Nightmare da última fase, sozinho, 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 galera. Então o nível 37, galera, ele só está, deixa eu dar uma olhada aqui, o nível 37 ele só está a exatos, cerca de 30 níveis de diferença para entrar no top global, tá ligado? O top global, ele deve estar numa diferença de 30 levels por aí, galera, 30 e poucos levels para entrar no top global de levels, galera. Ou seja, essa diferença de levels é muito pouca, galera, já que o level maior que tem é 65, mano, 65, velho, o maior level. Então, mano, é basicamente isso, velho, é basicamente um dos melhores levels que tem, mano, é basicamente um dos melhores levels que tem. E também, galera, tem o seguinte, ó, se eu vim aqui, cadê, 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 cadê aqui, ó, se eu vim aqui, cadê, velho, cadê onde está esse negócio? É, acho que é aqui em 7, galera, olha isso aqui, eu tenho um dano total de 4 milhões e eu joguei consecutivamente 4 dias e 9 horas. É, mano, é tipo assim, galera, é o top do top, tá ligado? Mas e aí, galera, eu vou dar algumas dicas para vocês, se vocês estão começando agora no jogo, eu recomendo vocês completarem a primeira fase. Se vocês tiverem um amigo, mano, entra com um amigo seu, velho, na moral, nessa fase aqui mesmo, cara, na Easy, pede para o seu amigo ele fazer o seguinte, mano, ele vai tancando e você só vai finalizando, beleza? Tipo, se você começou agora, está nível 1, faz isso, mano. Agora se o seu amigo, sei lá, mano, qualquer fase, eu acho que isso daí pode ajudar um pouco, mas como tem fase que esse nível, meu 37, ainda assim consegue morrer, obviamente, tipo na Demon Dimensão, velho. Por exemplo, se você está aqui nessa fase aqui, se você está nessa primeira fase aqui, se você não for para a Demon Dimensão, você pede para o seu amigo vir tancando, ó, galera, ele vem aqui, tancando, ó, ele vem tancando, ele vem tancando, enquanto você vai batendo, ó, ele vai segurando aqui e beleza, eu vou finalizar aqui porque eu não tenho ninguém para estar farmando, mas é isso aí, galera, ó, ele vai vir passando, ele vai vir tancando, ó, ele vai passar por tudo enquanto ele vai tancando, beleza? É basicamente isso, e você vai finalizando, galera, porque eu, como eu estou em nível alto, obviamente, ele vai, eu, quer dizer, automaticamente, eu já vou estar finalizando eles com um golpe só, mas é isso, mano, o seu amigo forte vai vir tancando aqui, ó, principalmente para você evitar morrer, E também para centralizar todos os seus golpes, porque é muito bom quando junta todos os, aqui, ó, junta todo mundo e finaliza, mano, é muito mais fácil, aqui eu resolvo só um, só um tapa, véi, só um tapa, mas Basicamente isso, galera, é só você vir juntando, pedindo para o seu amigo vir tancando para você, pererê, parará, aqui, ó, ele vai vir tancando, ele vai vir tancando, aqui, ó, juntou todo mundo, lag não está ajudando, beleza, aqui, galera, está aí, finalizou, aqui, vamos para o boss final, e o boss final a gente vai resolver da melhor forma possível, né? Seu amigo vai vir aqui, você pode até dar uns golpezinhos, mas de preferência o seu amigo vai vir aqui e ele vai finalizar para você, tranquilo, ó, finalizamos aqui, rapidamente, rápido, mano, é isso, galera, é isso, a gente conseguiu um card aqui, classe S, 1 minuto e 34 segundos, isso também porque eu acabei dando umas enroladas ali, hein, mano, isso também porque o lag estava presto, estava fogo, velho, o lag estava fogo, mas, galera, mano, é assim, galera, é basicamente isso, velho, isso, ó, a gente vai voltar aqui para o spawn, A gente vai voltar para o spawn maior, velho, e algumas dicas para vocês, galera, você ter muita gente no seu mapa não significa que vocês vão ganhar, beleza, porque a vida dos personagens são adaptadas pela quantidade de pessoas que tem dentro do mapa, beleza, então, e como também tem gente que não vai ajudar, mano, tem gente que só vai ficar parada olhando, velho, acredite, já entrei em jogo que eu, só eu e mais outro cara estava dando tapa nos bichos, Enquanto os outros dois estavam parados olhando, mano, os caras só ficavam parados olhando, mas é isso, galera, acontece Bom, os cards, galera, os cards, é, não tem muito o que falar, tá ligado, eu tenho um monte de cards aqui Eu tô upando alguns dos meus cards meus, tá ligado, tô upando alguns, vou até colocar esse aqui no level máximo, aqui, ó, já até consegui Esse aqui tá no level máximo, enquanto isso eu vou vendendo os outros, galera, tipo assim, eu não tô usando esse daqui agora, então eu pego e vendo, mano, eu pego e vendo Tá aí, velho, os cards, eles te dão mais vida quando você upa e mais poder de ataque, beleza, mas eu recomendo você só começar a upar seus cards na última dimensão no modo Nightmare, beleza, porque daí o lendário vai ter um peso maior, porque ele vai ser o mais forte do jogo, beleza Mas eu recomendo você pegar cards também, galera, cadê, mano, cadê o modo L, ó, naquele modo ali, ó, é, Time Challenge, mano, é, faz parte até de uma missão aqui, ó Que é esse daqui, ó, é, cadê, 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 esse daqui, ó, Clean Time Challenge e Zezé Scores 200, mano, que é pra você pegar o score em 200, ó Você pode ganhar qualquer um desses cards aqui, galera, ó, e eles te dão muito mais cards, meu recorde é de 411, beleza, você tem 8 minutos, se eu não me engano, pra você tentar derrotar a maior quantidade que você puder, beleza Eles te dão cards até que fortes, mano, é, na, quando eu tava nessa primeira dimensão aqui, nessa primeira, cadê, ó, nessa primeira dimensão aqui, ó Eu consegui suprir bastante coisa, galera, porque, mano, realmente, o, aquela fase ali é insana de boa, mano, pra você, se você tá começando agora, pega os cards ali E pra formar gemas, Rogério, eu só, eu tô jogando direto, só, mano, que tem gente que tá jogando menos tempo que eu e já tem praticamente muito mais gemas que eu, galera Eu recomendo de noite, se possível, você ir lá naquele free gemas e gold, galera, porque é um farm absurdo de gemas, mano, é muito roubado, beleza Mas, tipo assim, é roubado ao extremo, o quantidade de, mano, olha o tanto de gemas que eu tô fazendo Eu formei um dia e meio só, que foi, um dia e meio não, né, mano, eu formei uma noite, formei uma noite e, ou formei outra, outro, sei lá, mano, uma tarde e meia Formei uma noite e uma tarde e meia, eu consegui comprar o Todoroki e ainda tô com aquela quantidade absurda de gemas, galera Quando você estiver aqui, você ativa o Infinity FK Além que você também vai ganhar muito gold, mano, muito, muito, muito gold Depois que você chegar aqui, só dar um clean que tá resolvido, galera Mano, é basicamente isso, galera, não tem segredo Ativa o modo FK que você vai conseguir farmar por bastante tempo, beleza? É basicamente isso, galera E também outras dicas é o que, galera? Os códigos de boost, galera Presta muita atenção naquela tabela ali, ó Naquela tabela exata Porque é o seguinte, galera Mano, você só pode usar esses códigos quando você estiver dedicadíssimo pra farmar, galera Tipo assim, dedicadíssimo mesmo, galera Acabei de chegar nesse código aqui novo, ó Novos códigos aí, vou aproveitar e vou estar mostrando pra vocês Aí, ó Esses aqui são todos os códigos já ativos, ó É isso, e o último tá locado Galera, mano, só resgate esses códigos quando vocês forem realmente farmar, mano Porque se você jogar nenhuma vez usando esses códigos E depois sair O dobro de XP e o dobro de gema, mano Não vai adiantar de nada, tranquilo? Mas, galera, basicamente isso, mano E lógico, galera, lógico O que a galera mais pergunta? Bom, eu recomendo vocês focar em comprar Só esses personagens aqui, ó De 1600 Até o dia desse vídeo, porque provavelmente vai vir uma atualização com personagens mais fortes Até o dia desse vídeo Esses personagens de 1600 São os mais fortes, galera Não tem nem como Porque eles são os mais fortes Então, é basicamente isso, galera Não tem muito segredo Completa bastante, mano Essas aqui, ó Completa bastante, mano Porque você vai pegar bastante gema aqui 160, velho Você vai pegar aqui de gema Deixa eu fazer a conta 30, 60, 90 120 160, mano 150, galera Perdão 150, galera É, mano Muito importante você pegar aí, velho Pega essas missões, mano 160 de gemas Não se dá bobeira, galera Principalmente Uma vez por dia, galera Uma vez por dia Você pega uns 160 gemas É muito importante, beleza? Então, eu passei basicamente todas as dicas aqui pra vocês Beleza? É isso, galera Muito obrigado por assistir Até o final Valeu, até mais Tchau, falou, fui Tchau